dos direitos da pessoa com deficiência da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência registra a presença do deputado Zé Guilherme e também remotamente da deputada Ana Paula, que compõe o coro desta reunião. Leitura da ata, presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do RI, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, ofício da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento 10809, ofício do Ministério da Economia, prestando informações relativas ao requerimento também 10810, ofício da Secretaria de Estado de Educação, prestando informações relativas a diversos requerimentos, ofício do Sr. Paulo Henrique, da Silva, vereador na Câmara Municipal de Orfino, solicitando nessa casa, ofício prefeito de Orfino, com vistas à construção nesse município de uma academia ao ar livre para deficientes físicos, ofício da Sra. Marina Lopes, psicóloga, solicitando nessa casa providências com vistas à criação da delegacia da pessoa com deficiência no interior do Estado, ofício da Sra. Jaqueline, promotora de justiça, encaminhando documentação e solicitando esclarecimentos, posicionamento dessa casa sobre a possibilidade de atendimento de demanda relativa a direito das pessoas com deficiência, ofício do Sr. Paulo, também da Silva, vereador de Orfino, solicitando nessa comissão voto de congratulações com a Associação de Pais e Amigos a Pai de Orfino, que completa 45 anos, ofício do Sr. Nilton Barreto, diretor-presidente da Associação Mineira de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, apresentando sua pauta de reivindicações para esta comissão. Também correspondência da Sra. Fabiana Cruzelina, apresentando suas solicitações à comissão. Matéria recebida e designação de relator, a presidência acusa o recebimento do projeto de lei nº 3387-2021, em segundo turno, e avoca a relatoria da proposição. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 3.387-2021, segundo turno, altera as leis nº 13.465, de 12 de janeiro de 2000, também a lei nº 8.193, de 13 de maio de 82, a lei nº 8.329, de 25 de novembro de 82, nº 13.641, de 13 de julho de 2000, a nº 17.355, de 17 de janeiro de 2008, e a lei nº 18.009, de 7 de janeiro de 2009, para dar nova redação à terminologia utilizada em referência às pessoas com deficiência. Autor desse projeto, deputado que está aqui compondo o coro conosco, deputado Zé Guilherme, relator deste projeto de lei, foi exatamente... Eu fui o relator. Em votação, em discussão, só um minuto, vamos ler aqui primeiro. Resumo, a proposição e estudo visa atualizar a terminologia relativa à pessoa com deficiência e algumas normas da legislação estadual para adequá-la à utilizada na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Conclusão, pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.387, barra 21, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Então, em discussão, em votação, como vota... Ah, não, tá. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Os deputados que discordam, manifestem-se ao microfone. Então, aprovado. Item 2 da pauta. Projeto de lei 3.596, 2022, primeiro turno, estabelece penalidades administrativas às pessoas físicas ou jurídicas e agentes públicos que discriminarem, que discriminem as pessoas com transtorno de espectro autista no âmbito do Estado e das outras providências. Deputado Cleitinho, eu fui o relator. Projeto em análise visa instituir penalidades administrativas para pessoas físicas ou jurídicas e agentes públicos que cometerem atos de discriminação contra pessoas com transtorno do espectro do autismo. terra ou contra seus pais ou responsáveis legais. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.596, barra 2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 que foi apresentado aqui no parecer. Em discussão, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Os deputados que discordam, manifestem-se ao microfone. Aprovado. passamos então para a ordem do dia segunda fase, que compreende a discussão e votação de proposições que despençam a apreciação do plenário. Então, requerimento em pauta é o requerimento 11.486, barra 2022, requer, seja encaminhado ao governador do estado e ao departamento de trânsito, ao DETRAN, pedido de providências para que sejam disponibilizados para o município de Araguari, simuladores de direção veicular para pessoas com necessidades especiais, com vistas a facilitar a acessibilidade delas ao exame para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Autor é a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Em votação, o requerimento, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra, os que discordam, manifestem-se ao microfone. Então, aprovado o requerimento 11.486. Passamos, então, ordem do dia, redação final, sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei 1051-19, 3.134-2021 e o projeto 2.791-21. Em discussão, os pareceres, encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres, os deputados e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, os que discordam, manifestem-se ao microfone. Aprovado, então, os pareceres de redação final. Passamos à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. O que é o que é? Não passou? Eu tive uma dúvida. Não sou? Eu preciso uma coisa. Então, temos aqui o requerimento de minha autoria, o deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a concessão da gratuidade para pessoas com deficiência no serviço intermunicipal de transporte coletivo de passageiros, em especial a interrupção da emissão da carteira do CIN de passe. De minha autoria, também temos um requerimento com o mesmo termo da deputada Ana Paula Siqueira, a deputada que subscreve requer a vossa excelência seja realizada audiência pública para debater os prejuízos em função da suspensão da emissão da carteira do CIN de passe, fornecida pelo Sindicato das Empresas de Transporte e Passageiros do Estado de Minas Gerais, o CIN de passe, que garante a gratuidade nas passagens de ônibus intermunicipais para pessoas com deficiência. Então, a gente vai fazer um requerimento aqui da comissão, aí todos os deputados podem assinar, também o deputado Zé Guilherme, então vamos transformar esses dois requerimentos aqui no requerimento da comissão assinada pelos participantes hoje, a Ana Paula já tinha apresentado, eu também, o deputado Zé Guilherme também assina, então fica em conjunto, em discussão, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado então esse requerimento. Ok, temos um segundo requerimento, aí na hora de aprovação aqui da pauta deste requerimento eu passo para o Zé Guilherme, deputado Zé Guilherme, a gente teve recentemente um episódio muito triste num colégio particular em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, onde nós tivemos um aluno autista que tem o transtorno, a TEA, agredido por um outro aluno, e isso trouxe realmente uma discussão no âmbito nacional sobre essa questão. A gente está vivendo um período difícil na nossa sociedade, onde infelizmente, por mais que a comunicação, por mais que as campanhas publicitárias nos veículos de comunicação vêm falando do respeito, da igualdade, de várias questões do combate à discriminação racial, e tantas questões que a gente vem vivendo, que a sociedade vem colocando em busca desse respeito, e infelizmente a gente ainda tem famílias que acabam não levando isso para dentro de casa e não trazendo essa consciência para os seus filhos, para dentro da sua casa. Nós tivemos esse episódio, vou aqui me privar de falar o nome do aluno, que foi o agressor em respeito à legislação, é o menor, mas isso traz também para nós todos, principalmente essa comissão, um importante cenário onde a gente vai ter que trabalhar durante esse ano ainda de 2022, no próximo ano, essa conscientização. O ano retrasado, deputado Zé Guilherme, nós fizemos aqui nessa comissão uma audiência pública para tratar de algumas escolas particulares que estavam negando vagas para alunos que tinham deficiência. Olha, em pleno século XXI, a gente avançou tanto nessa questão do respeito, na inclusão, e a gente estava com escolas particulares negando vaga para alunos com deficiência. E agora esse incidente, esse fato, que trouxe para a gente realmente uma tristeza muito grande saber que a gente ainda tem alunos que cometem esse tipo de agressão, e isso vem realmente do reflexo da família. Se o aluno está ali na ponta desrespeitando, se está cometendo um ato de violência, é porque realmente no seu seio familiar ele não teve a possibilidade de receber dos pais essa consciência, receber dos pais essa educação em prol da inclusão. Então, eu estou propondo aqui, junto à comissão, fazer uma audiência pública onde a gente possa convocar aqui os responsáveis da escola e também os pais responsáveis desse agressor adolescente. Então, este requerimento, a gente propõe que seja realizada uma audiência pública para debater a agressão a um aluno autista, ocorrida na escola São Tomás de Aquino, na cidade de Belo Horizonte. Então, fica aqui essa nossa condução de repúdio ao fato. Já manifestamos todos nós em nossas redes sociais, deputado Zé Guilherme, deputada Ana Paula, com certeza eu vou abrir a fala para eles também. Eu manifestei esse repúdio nas minhas redes sociais, mas agora, no retorno da nossa comissão, a gente poder apresentar esse requerimento e poder fazer aqui na comissão este ato cívico de apoio a esse aluno agredido, de apoio a essa família que realmente está muito machucada de ver o filho ali sendo agredido também na escola. Eu acompanhei a manifestação da mãe desse aluno que foi agredido, a tristeza que ela estava de saber que o seu filho estava ali na escola e ao invés de estar ali sendo respeitado, estar ali sendo garantido os seus direitos, ele estava ali sendo agredido por outro aluno. Então, a gente tem que esmiuçar mesmo esse fato. Várias figuras públicas, artistas manifestaram, como o próprio Mion, que teve também um filho com autismo, manifestou também, fez um repúdio nas suas redes sociais desse caso. Então, essa comissão não pode se furtar de debater esse tema aqui nessa casa, essa comissão não pode se furtar de trazer para a sociedade mineira um esclarecimento do fato acontecido na escola. Até mesmo para que a gente possa levar para outras instituições esse respeito e deixar claro também que a gente não pode admitir esse tipo de situação, principalmente se tratando de instituições de ensino, onde ali a instituição tem o dever de construir a igualdade, construir a inclusão, o respeito, a paz. Então, nós vamos debater. Então, eu apresento aqui este requerimento. E abro também a palavra para o deputado Zé Guilherme. Em sequência, se quiser fazer uso da palavra, também a deputada Ana Paula Serqueira. Obrigado, presidente, deputado Wendel. Realmente, é um assunto muito sério, é um assunto muito grave e essa comissão tem que debater, sim. Nós temos que trazer à luz dos fatos, o que ocorreu e até para que todo o Brasil tenha conhecimento, porque, professor Wendel, não é só nisso aí, nessa escola que acontece, não. Só que a mãe teve a coragem de ir, de denunciar, de fazer até uma ocorrência policial e por isso que nós tomamos conhecimento. Mas esse tipo de agressão acontece muito mais do que a gente imagina e chegou o momento, sim, de nós debatermos aqui, de nós tornarmos público esse problema, que é um problema muito sério. No ano passado, o presidente bem disse, das escolas que não aceitavam matrículas. Foi muito difundido e aí, sim, tomou a proporção das escolas começarem a aceitar as matrículas das pessoas com deficiência. E vamos debater, é muito importante, e não é só para Minas Gerais, não. É um alerta para todo o Brasil que isso ocorre e não pode mais ocorrer. Mas o debate será amplo, vamos ouvir todos os envolvidos e o porquê que isso acontece, né? O porquê que isso tem acontecido. Então, é de suma importância, presidente, que a gente faça o mais rápido possível ver essa audiência pública, sim, com certeza. Muito bem. Peço também ao deputado Zé Guilherme que assine comigo este requerimento, para que a gente possa fazer aqui em conjunto, sabedor de todo o seu trabalho, em prol da causa da pessoa com deficiência, inclusive do autismo. Então, a gente assina em conjunto, deputado Zé Guilherme. Vamos colocar, então, em votação requerimento. Em votação requerimento, os deputados, deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Então, aprovado o requerimento. Quero sugerir aqui, deputado Zé Guilherme, a data do dia 22, terça-feira, é um dia interessante, dia 22, por causa do feriado, semana que vem vai ficar muito curta, a gente tem que ter um prazo também para fazer a convocação da escola, dos responsáveis da escola, dos pais, os pais do agressor também, do jovem agressor. Então, acho que dia 22, terça-feira, então, podemos fechar essa data, dia 22, terça-feira, às 15 horas. Então, fica marcado dia 22, de novembro, terça-feira, às 15 horas. E a gente solicita aqui toda a assessoria, a mobilização, para que a gente possa fazer uma audiência. Inclusive, que vai ter aqui muitos veículos da imprensa que estão acompanhando esse caso, certamente irão divulgar a aprovação, né, Laís, dessa audiência, né, da aprovação deste requerimento. Então, fica aí, então, estabelecido dia 22, de novembro, às 15 horas. Já passando aqui para o final, é sobre a mesa, a terceira fase aqui, alguns relatórios. Temos aqui o relatório final do Fiscaliza Mais e seus respectivos encaminhamentos que nessa comissão teve como tema uma inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Em votação, eu não vou ler todos os relatórios, mas rapidamente falar, nós fizemos aqui, né, deputado Zé Guilherme, uma série de audiências públicas de debate. Nós colocamos como meta, neste ano de 2022, que essa comissão iria, como fez, discutir a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, tivemos aqui momentos marcantes com escolas profissionalizantes, com escolas especializadas, com as APAES. Então, foram vários debates muito ricos que nos proporcionou aqui um relatório vasto e um relatório muito importante, que é um trabalho contundente e qualificado, que essa comissão está entregando, não só para essa casa, mas para a sociedade mineira. Então, esse relatório está à disposição de todos aqueles que tiverem interesse de acompanhar os resultados finais desses debates. E eu agradeço imensamente toda a nossa assessoria, muito qualificada aqui da casa, da Assembleia Legislativa, que nos deu, né, deputado Zé Guilherme, todo o suporte para a realização destes eventos. Então, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, quem discorda, manifesta-se ao microfone. Então, aprovado o relatório e seus encaminhamentos. Ainda sobre a mesa, relatórios das visitas realizadas por esta comissão à Escola Estadual Doutor Amaro Neves, em 18 de agosto de 2021, ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, em 20 de agosto, ao Estado Governador Magalhães Pinto, em 12 de setembro de 2019, ao Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais, em 11 de novembro de 2019, e à Advocacia Geral do Estado, em 21 de novembro de 2019. A presidência dispensa a leitura dos relatórios, considera-os aprovados, e solicita sua publicação nos termos do artigo 297B do Regimento Interno. A presidência também comunica e solicita que se registre em ata que as visitas realizadas pela comissão à Escola Estadual Francisco Salles e a Associação dos Surdos de Minas Gerais, em Belo Horizonte, no dia 26 de junho de 2019, e a Subsecretaria de Educação, inclusive, integral do Distrito Federal, em 19 de agosto de 2019, foram dispensadas do acompanhamento da consultoria e, obviamente, também da confecção dos referidos relatórios. Então, vamos passar para o encerramento. O deputado Zé Guilherme, quer deixar a palavra final? Não, deputado. Eu só acho que vai ser de suma importância essa nossa audiência pública convocada hoje, para trazermos à luz esse grave problema que tem acontecido. E tenho certeza absoluta que o debate será amplo e nós vamos mostrar para a sociedade o que tem acontecido com as pessoas autistas, aspecto autista do TEIA e que vem sofrendo muito. E essa comissão é de nossa responsabilidade trazer esse problema aqui para esse amplo debate. Muito obrigado, deputado Zé Guilherme. Antes de partir para o encerramento, eu quero agradecer a presença do vereador Djalma, da cidade de Nanuc, também um defensor lá na Câmara Municipal de Nanuc, das pessoas com deficiência. Agradecer a visita dele hoje aqui em Belo Horizonte. Muito nos honra, vereador Djalma, sua presença aqui. Continue sempre combativo e sempre defendendo as pautas dos PCDs na cidade de Nanuc, aquela cidade que eu tenho um carinho enorme, que eu agradeço muito todo o trabalho desenvolvido nesse primeiro mandato e pode continuar contando com esta comissão, contando com este deputado nos trabalhos em prol da defesa das pessoas com deficiência em Nanuc. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui na casa. Agradeço também toda a nossa assessoria aqui presente. Muito obrigado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, da parlamentar deputada Ana Paula Sequeira, também do nosso deputado Zé Guilherme, vice-presidente dessa comissão, e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos, aqueles que estão nos acompanhando pela rede social, muito obrigado. até o dia 22 na nossa audiência pública. Obrigada.